Prazer imenso ter vocês aí do outro lado da telinha Pedir o pessoal aí que comente essa live Compartilha aí pros seus amigos, tá bom? Pra que essa live, com certeza aí Chegue aos quatro cantos aí do Brasil Pra gente estar divulgando mais o nosso trabalho Obrigado a cada um de vocês coladinhos, ligadinhos comigo, viu? Bora começar! Bora começar! O pessoal vai dando aí a sua opinião Falando como é que está o áudio, como é que está o som Tudo certinho pra gente, tá bom? Bora começar! O trem bom! O trem bom! Risco! Uhul! Omega Sion! Dança como eu danço, vem ralar como eu ralo Pisa como eu piso, mas não pisa no meu calo Tô com minha cerveja e só bebo no garrafo Eu saí de casa e não tenho hora pra chegar Daqui pra cinco horas eu tô pronto de arraia Alô meu padrão! Douglas Rodrigues, calma moral! O meu jeito é assim Quem quiser gostar de mim Tem que ser desse meu jeito Bebo isco, bebo cano Quem quiser me amar, me ama Eu também não sou perfeito Sou simples trabalhador Sou simples trabalhador E também tenho amor Ainda forte a minha chama Sou mineiro e imigrante Tô pegando o volante E quem quiser me amar, me ama Dança como eu danço, vem ralar como eu ralo Pisa como eu piso, mas não pisa no meu calo Tô com minha cerveja e só bebo no garrafo Eu saí de casa e não tenho hora pra chegar Daqui pra cinco horas eu tô pronto de arraia Já não se incomodado, desliguei meu celular Tô com minha cerveja e só bebo no garrafo Tô com minha cerveja e só bebo no garrafo Dança como eu danço, menino Música do meu CD 2016 Dança como eu danço, vem ralar como eu ralo Pisa como eu piso, mas não pisa no meu calo Tô com minha cerveja e só bebo no garrafo Eu saí de casa e não tenho hora pra chegar Daqui pra cinco horas eu tô pronto de arraia Já não se incomodado, desliguei meu celular O meu jeito é assim Quem quiser gostar de mim Tem que ser desse meu jeito Bebo isque e bebo canto Quem quiser me amar, me ama Eu também não sou perfeito Sou simples trabalhador E também tenho um amor Ainda é forte a minha chama Sou mineiro e imigrante Tô pegando o volante E quem quiser me amar, me ama vai Dança como eu danço, vai Pisa como eu piso, mas não pisa no meu calo Tô com minha cerveja e só bebo no garrafo Eu saí de casa e não tenho hora pra chegar Daqui pra cinco horas eu tô pronto de arraia Já não se incomodado, desliguei meu celular E dança como eu danço, vem ralar como eu ralo Pisa como eu piso, mas não pisa no meu calo Tô com minha cerveja e só bebo no garrafo Eu saí de casa e não tenho hora pra chegar Daqui pra cinco horas eu tô pronto de arraia Tá não se incomodado, desliguei meu celular Oh, 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 oh Tudo viária? Oh, putrico, velho, bom menino Ao vivo pra galera curtir E se apaixonar com o Anderson Neves Tchau